Música E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava um bate-bola no campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro E a primeira namorada se perdeu de mim E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta Nunca mais Que tempo bom Que não volta Nunca mais Daquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito Muita saudade Roda pinhão, estilinho que no pescoço E papagaio pra soltar Mamãe me acordava cedo Menininho toma banho, vai se aprontar Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola Você vê se dá um jeito de não se sujar E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava um bate-bola no campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro Minha primeira namorada se perdeu de mim E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Daquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito Muita saudade Roda pinhão, estilinho que no pescoço E papagaio pra soltar Mamãe me acordava cedo Menininho toma banho, vai se aprontar Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola Você vê se dá um jeito de não se sujar E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava um bate-bola no campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro Minha primeira namorada se perdeu de mim E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Obrigado.